Depois que descobri essa receita, nunca mais quis comer batatas de outra maneira. Você vai se surpreender! Pra começar, você vai precisar de 7 batatas médias ou 10 batatas pequenas. E você vai cortá-las ao meio, desta maneira. Depois que tiver cortado todas as batatas, você vai colocá-las em uma panela. E vai acrescentar água o bastante para cobrir todas elas. Depois, você vai acrescentar uma colher de sopa de sal. E assim que começar a ferver, você vai tampar a panela e esperar até que ela se cozinhe. E para saber qual é o ponto ideal, basta colocar um garfo na batata. Se a batata sair com facilidade, já está pronta. Agora, em uma frigideira, vou acrescentar uma colher de manteiga. Vou esperar que a manteiga se derreta e vou colocar as batatas. Meus amores, essa receita é sensacional! Depois que ela estiver douradinha de um lado, vou começar a virar todas as batatas para que ela também doure do outro lado. Ah, e já quero aproveitar para mandar um abraço especial para a nossa seguidora Luana Cristina, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E para todos os nossos seguidores de Minas Gerais. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Agora eu vou temperar as batatas com sal a gosto, pimenta do reino a gosto, dois dentes de alho picado, orégano a gosto e páprica a gosto. Lembrando que todos esses ingredientes são a gosto, tá? E você pode modificar e colocar qualquer outro tempero da sua preferência. Agora eu vou acrescentar uma colher de manteiga e vou mexer muito bem. Ah, e vai aqui nos comentários e deixa para mim de qual cidade que você está nos assistindo para que eu possa te mandar um abraço especial no próximo vídeo. E depois que todos os ingredientes estejam bem incorporados à nossa batata, eu vou acrescentar o suco de um limão. Esse limão vai dar um toque especial para as nossas batatas. Vou misturar novamente para que o limão se incorpore em nossas batatas e vou acrescentar cheiro verde a gosto para finalizar aqui as nossas batatas. Vou misturar mais uma vez para que fique bem coloridinho. E aqui ficou pronta a nossa receitinha maravilhosa. O cheirinho aqui está incrível. Faça essa receitinha em casa que eu tenho certeza que a sua família vai amar. Ela fica deliciosa, além de ficar muito bonita. Essa receita é ideal para um almoço ou um jantar. Você vai surpreender todos os seus convidados. E além de tudo, ela é super prática de fazer. Meu nome é Tiemio Chino e essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus você e a sua família. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.